Vamos lá galera, vamos lá Primeira gameplay aqui falando Não, primeira não né, mas Só bora, eu tenho umas gameplays falando aí, mas É bem antigamente isso Mas vambora, o pessoal tá falando que o Torb tá forte pra caramba Pessoal lá da gringa, os profissionais, ó a Ashe já, ó mano Aí eu resolvi testar ele aqui, a lenda tá lá hein Que é a Larana hein, tá de Hanzo, o nome do elemento é B.O.C. Só o nome hein E o outro aqui mano Ah, o time caiu todo já velho Vem cá, vem cá Mano, tô vivo Que isso cara, o time, nossa tô quase de ult mano Ai cara Nossa, nossa senhora Nossa, conseguimos ainda Tem um Rem aqui mano Nossa levei, caraca galera Pensei que a gente ia perder de primeira isso aqui Até o elemento saiu do jogo lá já hein Primeira teamfight saiu do jogo hein Nossa senhora God Seguinte, eu vou explicando pra vocês Se der né Porque eu não gravo tanto gameplay falando Tanta não né, não gravo nenhuma falando Mas vai mudar, beleza galera É porque geralmente eu jogo O jogo muito concentrado, muito quieto Nossa Nossa, olha aqui o Rem aqui mano Como agora né, eu fiquei É Então eu não Acaba Acaba não conseguindo falar muito Olha isso ó, tô tentando falar e tá dando Olha o Rog aqui ó Que isso Que isso mano, o Rog mano O famoso Rog E é Rog bem Blade mano Rog girou ali É muito engraçado quando o Rog morre E dá esses mortais aí cara Ai 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 Olha a Bioca lá A Bioca já morreu de novo Então eu não sou Eu não sou Como é que é Eu não consigo manter um papo legal com a galera Porque eu tô muito concentrado no jogo Aí Acaba não saindo Olha, tô dando de maluco Pera aí Vou levar hein Nossa O Rog tá indo sozinho mano Tá ajudando pra caramba gente Mas aí Nossa Que viagem mano Mas é isso aí galera Boa parte de hoje Ih rapaz Tem um Camandonga agora aqui ó Rapaz esse rato vai dar trabalho Então eu vou tentar Vou tentar não né Vou trazer sempre gameplay falando aqui pra vocês agora Espero que vocês gostem aí beleza? Olha o Ren mano Olha o Ren mano Olha o Ren mano Olha de novo O Rog eu vou lá pra casa do caramba mano Ai cara o Rog girando é muito engraçado velho Meu Deus Olha esse rato mano Que que eu falei mano Esse rato Galera o pessoal não vai focar no rato Vocês vão ver Eu não vou focar no rato mano Pior que não tem uma Cree Pra poder Tocar um clarão nele e tal Até a Ana tem um sleep né Eu vou deixar a torre ali Porque se o rato for lá atrás Destruir ela Tá ligado? Eu vou ter que ficar indo lá toda hora Botar a torre lá E a torre tá ajudando muito galera Mas ali ela fica vulnerável ó Já foi ó Pro Zane Deixa eu dar uma ultada aqui mano Porque o Thor pega ult muito rápido aí Ótima eco aqui ué O Thor pega ult muito rápido por causa da torre mano E... Olha isso Errei bonito agora Olha o filho da mãe aqui Azulzinho aqui ó véi Eu sou Olha o rato mano Ai rato é muito chato mano Meu Deus Ainda mais que você tá com um herói Que não dá pra fazer tanta coisa Não dá pra me virar Não dá pra me virar Contra ele Mas não dá pra parar ele ali Eu não tenho habilidade de parar ele então Precisa do time E aí Ana de Boas Mas é isso galera É só bora As únicas de Game Paul De novo filho da mãe Eu não consigo falar véi Pera aí Deixa eu matar esse cara Ah eu vou te dar te bag mano Eu vou te dar te bag Eu vou te matar mano Se eu te matar As únicas gameplays que eu não vou falar galera Caralho Tem uma Ana aqui Tá difícil Tá difícil pra falar mano Pera aí É costume É costume Falar e se concentrar Eu vou acostumar véi Ih mano Pior que a cura tá ali do outro lado mano Ah não vou dar a volta não Tá cheio de bolinha Ih rapaz Ih rapaz Eu não sei As únicas gameplays que eu não vou falar galera Vai ser as de skins beleza Do evento E vai deixando o like aí já beleza Tem um pessoal que esquece de deixar o like Não sabe quanto é importante pro canal isso Valeu Messi E GG Nossa senhora GG Parcero Parcero o plano não foca na tua e é complicado O time focou pouco Lá só o rato tentou Mas não deu Nosso time foi igual gente Quem dava uma de maluca Às vezes pegou Ah jogada ainda Dava uma de doido Mas levando tudo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Olha o Rog Olha o voou Voou lá pra esquerda Que não pegou Ai ai véi É isso aí Deixa o like aí beleza galera Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Até a próxima Valeu e fui